Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Justiça, Sérgio Moro e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça, foram até Fortaleza a pedido do presidente Jair Bolsonaro para verificar as ações de segurança no Estado. Os três ministros foram até a capital cearense para acompanhar os trabalhos da Operação de Segurança Pública que está em vigor no Estado por causa da greve de policiais militares. A comitiva fez um sobrevoo na região metropolitana. Desde sexta-feira, integrantes da Força Nacional e militares do Exército atuam em conjunto com as polícias locais. Neste momento, 2.800 homens fazem o patrulhamento em todo o Estado. Apesar do reforço e por medida de segurança, ao menos nove cidades cearenses cancelaram o carnaval. No Centro de Operações do Exército, os ministros foram informados sobre as ações em andamento para garantir a segurança nas ruas. A falta de policiamento gerou aumento da criminalidade. Só na sexta-feira, foram 37 assassinatos no Estado. E até o momento, 168 policiais militares que aderiram à paralisação foram afastados pela Justiça Militar. Carnaval é sinônimo de festa e alegria. O que não pode é faltar respeito, não é? E aqui em Brasília, polícia e foliões estão de olho no assédio. Os bloquinhos estão na rua e as fantasias também. Nessa época, muita gente aproveita para dançar muito, trocar uns beijos e ousar na roupa. Por que não? E quem pensa que no carnaval vale tudo, precisa pensar um pouco melhor para não desrespeitar a liberdade da mulher, principalmente. A importunação sexual é um crime que pode levar até cinco anos de prisão. As pessoas precisam entender isso. Acabou aquele negócio de puxar cabelo, de dar um beijo forçado. Tudo isso é considerado importunação e ela pode ser presa por conta disso. No Distrito Federal, as mulheres recebem da polícia panfletos explicativos e apitos durante a folia. A orientação é que elas façam barulho em caso de assédio. A ideia é que quem tiver ao seu redor preste atenção naquele sinal e as forças de segurança aqui do Distrito Federal já foram orientadas pela Secretaria de Segurança a identificarem o som do apito como uma possibilidade de uma mulher em situação de violência. Outra campanha em Brasília incentiva os blocos de carnaval a promover ações para conscientizar as pessoas sobre o respeito. Os blocos, eles assumem, para eles receberem, eles assumem esse compromisso de tentar o máximo possível que aquele seja um território seguro. Então eles mantêm uma comunicação muito mais clara com os foliões e folionas. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!